. Declarações de Ivo Vieira, treinador do Estoril, na sala de imprensa do estádio do Bessa, após a derrota por 1 a 0 ante o Boa Vista, montamos uma estratégia, fizemos algo diferente daquilo que tem sido o nosso padrão em organização defensiva. . Sabíamos que o Boa Vista explora bem a profundidade e tentamos tirar a mesma ao Boa Vista. Baixamos o bloco para poder provocar alguma transição, tal como tivemos na melhor situação do jogo. Não conseguimos concretizar e o jogo fica decidido no lance do golo do Boa Vista, há um ou dois jogos menos conseguidos nesta fase menos boa, outros em que a equipa apresentou qualidade e teve situações, foi ofensiva. . Obviamente permitimos ao nosso adversário fazer golos, é um período menos bom, temos de voltar o bico ao prego e lutar por aquilo que acreditamos. Distância de pontos é muito curta, temos de ganhar para saltar da posição em que estamos. A equipa precisa e merece um resultado positivo, sobre nem todos os jogadores terem cumprimentado e os adeptos no final, isso é decisão de cada um, uns vão, outros não. Provavelmente mostraram alguma frustração, não com os adeptos, mas com o que aconteceu no lance do golo do Boa Vista, não ficaram contentes. São comportamentos a quente, não abalam, lance do pênalti, vou continuar a ser uma pessoa positiva no futebol português, falar do jogo, estratégia. . Em relação às decisões da equipa de arbitragem, vou continuar a tentar que o nosso futebol seja mais rico. Vou manter a minha postura. Todos nós temos imagens, temos televisão, todos podem analisar, fica para aqueles de direito fazer esse tipo de comentários.